Oi gente, tudo bom? Eu trouxe um tutorial pra vocês hoje dessa make que deixou a Bianca ainda mais gata. Se você gosta de tutorial de maquiagem, já se inscreve aqui no canal. E quer ver passo a passo dessa make? Então assiste o vídeo até o final. Eu inicio a make aplicando um corretivo em toda a pálpebra até a sobrancelha. Depois eu aplico no côncavo uma sombra alaranjada, puxando um pouquinho pro vermelho. E eu não pesei muito na mão, porque a minha modelo, Bianca, ela é bem novinha e eu não quis fazer uma maquiagem pesada nela. Já que eu vou usar glitter também. No côncavo eu apliquei uma sombra lilás, que vai servir de base pro meu glitter, né? E bom sobre o glitter. Eu ganhei esse glitter da Miss Rose, mas ele é uma pasta. É tipo aquele que a gente usa pra fazer maquiagem artística. E eu só descobri isso na hora que eu abri pra fazer a maquiagem. Então, não era bem o que eu queria pra fazer essa maquiagem, mas a gente dá um jeito, né? Eu apliquei com batidinhas pra fixar na pálpebra. E dá um pouquinho de trabalho, porque ele não é muito bom, não é o estilo que eu gosto. Eu dei uma clareada também abaixo das sobrancelhas. Eu fiz um delineado nela bem longo, é um pouco fino, não muito grosso, porque ela tem a pálpebra pequena. Então, eu fiz um delineado mais puxado mesmo. A base que eu usei nela foi da Ruby Rose, é uma misturinha da L4 com a L5. De corretivo, eu apliquei o Naked Skin, o L2. Música 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 E o contorno eu fiz ali nas bochechas, um pouquinho na testa e no nariz. Música Música Bom, eu fiz as sobrancelhas agora. Vocês já devem ter percebido que eu nunca exagero na sobrancelha. Eu prefiro deixar o mais natural possível e só vou acertando mesmo as sobrancelhas. Música Música Bom, rente a linha d'água eu apliquei uma sombra roxa com um pincel lápis. E depois eu passei, também rente aos cílios, um lápis na cor preta. Depois pra selar esse lápis eu voltei com o pincel lápis e esfomei um pouquinho com uma sombra preta bem de leve. Música Hora do blush. Música Iluminador que ela ama. Olha a alegria da pessoa. É, eu uso, acho que vocês já viram né, que eu uso sempre um iluminador líquido e depois por cima eu venho com outro iluminador em pó. Música Eu já apliquei os cílios postiços. E agora eu uso essa máscara, é que eu postei até essa semana lá no Instagram. É uma da Rubikis. Música Música Agora eu ilumino o cantinho interno dos olhos com uma sombra cintilante rosinha. E eu vou deixá-la no meu blog, é a lista com todo o material que eu usei pra fazer essa make. E aí finalizei com esse batom da Ruby Rose também, que eu não sei o número, mas eu vou deixar escrito aqui pra vocês agora. Música Bom, e essa é a make pronta, é, depois que eu passei o batom, ela ainda quis que eu passasse um gloss por cima. E eu achei que deu um efeito legal, gostei bastante. E aí se você gostou da maquiagem, não esquece de curtir o vídeo. E até a próxima. Música Música